Não! Caraca, vem! Sai daqui! E aí, rapaziada! Tudo bem? Tudo certo? Começando mais um videozinho de guiazinho, mostrando pra vocês mais um personagem. E hoje nós vamos de Finn. O negócio do Finn é simples. Ele é assassino, então ele dá muito dano e os golpes dele são muito fortes. O combo dele, o melhor combo dele, é o giratório. Esse giratório arremessa muito longe. E você pode dar no ar e pegar o personagem no ar. Se você não arremessar muito longe, você vai dar muito dano. É direcional pra cima e soco forte. Direcional pra cima e soco forte. O outro golpe forte dele é o tapão, que é segurar com o soco forte sem apertar nenhum direcional. E ele dá um tapão. Esses são os dois golpes mais fortes do Finn pra você poder arremessar o seu inimigo. E o soco simples e direcional pra frente é o combinho que você pode dar com o Finn, que vai te ajudar a juntar essas moedas aqui. E aí quando você junta essas moedas, se você apertar o direcional pra baixo com o soco forte, você pode escolher comprar algum item aqui. Aí eu aperto, pra eu utilizar ele, eu vou apertar o direcional pra baixo e soco forte. Olha isso. Essa é a habilidade do Finn. Então, essas são as habilidades do Finn. O segredo é ficar batendo aqui de perto, esquiva, bate de perto, dá um giratório, que é o combo. Vai, bate de perto, esquiva, dá outro giratório. E aí se pegar o personagem no ar, meu, aí você apela. Aí apela pra jogar ele bem longe. Quer ver? Aqui, ó. Já era, ó. Errei. Ah! Já era. Quando você dá esse combo giratório, dá pra você jogar inimigo pra fora até com 30 de dano levado. Quer ver, ó? Aí, ó. É muito forte. Esse combinho giratório dele é muito forte. E tem o tapa, né? Esse tapão aqui... Também é muito forte. Mas ele vai ser ideal quando o cara tiver ali com uns 80, 90 de vida. Porque aí você consegue arremessar o cara longe. E aí tem uma outra habilidadezinha do Finn. É pular, direcionar pra baixo, golpe forte. E aí, direcional e golpe forte. Por quê? Aonde cair essa ferramentazinha, quando você apertar o direcional pra frente e o golpe forte, o Finn vai ir rapidamente pra lá e vai dar um golpe, ó. Ó lá. E aí você consegue pegar o seu inimigo de surpresa. O Finn é um personagem que dá pra você solar tranquilamente muita partida com ele. Dá pra solar mesmo muita partida com ele. E... E, meu... Fora que se você pegar um parceiro aí bom de tanque, vocês não perdem nenhuma. Vamos pegar uma partidinha de Finn aqui. Pra gente testar tudo que o Finn tem de direito. Assassino. Bate muito forte. O segredo dele é o tapão de mão aberta. Se você conseguir dar esse tapa, velho, é certeza de morte. Ou o giro no ar. Eu gosto muito do giro no ar. Eu sempre apelo pro giro no ar. Se o cara tiver no alto, pode ter certeza que eu vou pular pra dar o golpe do giro no ar, meu. Porque também esse, quando pega, se não arremessa, dá muito dano. Esse é o segredo do Finn. Não tem outro segredo. É pancada. É ir pro soco. É ir pra pancadaria. É tentar dar o golpe primeiro que todo mundo. Nós vamos ir contra uma Arya Stark e um Gigante de Ferro. O problema do Gigante de Ferro é que ele centraliza toda a briga nele. Caraca, vai ser dureza essa, hein? Um Finn e um Jack contra uma Pelona e um Gigante. Gigante de Ferro, ele bate forte e ele aguenta bastante pancada. Porque ele é muito grande, ele centraliza a briga nele. Mas vamos que vamos. Peguei, ah! Peguei a Arya, já era. Peguei o Gigante. Mano, ele... Ele não vai, velho. Foi. 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 Não, eu vou aguentar. Não, não. 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 Caraca, velho. Sai daqui. Não. Não. Caraca, velho. Não. Não, filho da velho. Me pegou. Vai embora. Vai embora, Gigante. Ninguém te quer aqui, não. Caraca, mas alguém tem pancada pra caraca, mano. Se não tivesse o teto, eu já tinha ido faz tempo, mano. Já tinha ido faz tempo. Mais uma. Contra Stark e Gigante. Cara, essa eu fui salvo pela casa, né? Não fui salvo pela habilidade. Tá, eu dei umas esquivas, mas... Quem me salvou foi a casa, viu? Senão eu já tinha ido pro espaço. Preparam-se. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fica quieto, cachorro. Não me subestime. Caraca. Peguei. Derrotada por um cachorro que estica? Impossível. É, área. Foi. Já era, irmão. Já era, irmão. Que habilidade. Só no golpe aéreo, meu. Só no golpe aéreo. Aqui é habilidade extrema. Então é isso, galera. Vou terminar o vídeo por aqui. Vou também continuar com a live. Vou jogar um outro joguinho aqui que eu preciso testar. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo do fim. Se inscrevam no canal caso de ser inscrito. Já segue nós no Instagram para não perder a programação das lives. Segue o link aí na descrição da Twitch TV para não perder as lives que eu estou fazendo nesse exato momento. E é nóis. Valeu. Um forte abraço. E fui.